Oi cara de boi, levanta a mão quem tá em casa se enchendo de chocolate E o pior é que nessa época a gente não tem muito o que fazer né, de quarentena em casa a gente fica comendo sem parar Então eu vou te ensinar receitas dessa vez que não são gordice de comer, mas que elas vão te ajudar a superar esse chocolate todo E a cuidar da sua pele, são receitas bem fáceis e práticas Ah, e já dá joinha aqui embaixo desse vídeo, porque se esse vídeo tiver um montão de curtidas, eu trago um outro com receitas totalmente diferentes Aí com certeza você vai achar aquela que você tem exatamente todas aquelas coisas dentro do seu armário Então vamos nessa Pra nossa primeira receita você vai precisar de meio tomate O tomate tem propriedades antioxidantes, é rico em vitamina C, melhora a aparência da pele, elimina oleosidade e consequentemente ajuda a evitar acne O segundo ingrediente da nossa receita vai ser um dente de alho O alho é maravilhoso gente, pra combater acne, pra combater mancha e até o envelhecimento precoce da pele E o que eu vou fazer é colocar tudo isso num processador e bater, 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 bater bem Ele vai ficar tipo um vinagrete, então se você quiser você pode até comer né, bota um salzinho ali ó e já é Essa mistura que saiu do processador eu vou deixar ali paradinha por um minuto pro alho liberar todas as suas propriedades E aí eu vou coar, vai sobrar um liquidozinho que a gente vai usar como um tônico na pele Então em vez de botar o vinagrete todo na cara e ter aquele mó trabalho, cair na roupa, sujar tudo Facilitei a gente vai molhar um algodãozinho ali ó e aplicar no rosto, já limpo, já lavadinho e tudo bonitinho E o ideal é você usar essa receita de noite, assim você não vai no sol Porque toda essa receita é boa, a não ser que você vá no sol, que daí ela vai ter um efeito totalmente reverso E vai acabar trazendo manchas novas pra sua pele, então nada de ir para o sol Passa na pele e deixa nela por dois minutinhos e aí você enxágua normalmente O que sobrar você pode até guardar num potinho dentro da geladeira e usar no decorrer da semana Todos os dias de noite você passa lá, deixa dois minutos e enxágua, ele vai eliminar suas espinhas bem rapidinho Receita número 2 é de uma esfoliação poderosa gente, que eu nunca vi igual, ela é muito boa E é bem fácil, você vai precisar de uma colher de óleo de coco E vocês sabem que eu amo óleo de coco pra pele, que é a coisa mais maravilhosa do mundo Não se preocupe, ela não vai causar espinhas, não vai piorar Ele tem um poder hidratante muito bom, tem poder anti-inflamatório, auxilia no controle da acne E ajuda até a acalmar a pele quando você fez aquelas queimaduras solares, então aí ó, maravilhoso E nele eu vou colocar também uma colher de chá de açúcar O açúcar é hidratante natural, ele tem ácido glicólico, que ajuda a pele a se renovar muito mais rápido Inclusive o açúcar é usado em muitas máscaras de hidratação facial que a gente pode comprar por aí Ah, e ele é usado também pra combater manchas que foram causadas pelo sol Vou acrescentar também uma colherzinha de chá de sal, que vai ajudar a remover todo o excesso de pele morta Vai deixar ela bem macia e lisinha, que nem bundinha de neném Então você vai misturar tudo, vai formar essa pastinha, essa pastinha você vai aplicar no seu rosto limpo E vai esfoliar com delicadeza, nada daquela mão assim bruta não Delicadeza é o segredo Movimentos circulares no rosto todo, até você sentir que tudo tá bem esfoliado Aí é só você deixar ali por uns 5 minutinhos e já pode enxaguar Depois que enxaguar, pra tirar o óleo você lava com sabonete normal, higieniza bem a sua pele E você vai sentir... Cara, sério, faz aí na tua casa Você vai sentir a tua pele assim, muito macia Parece que você acabou de sair do útero da sua mãe Na próxima receita eu peguei uma rosa no meu jardim Ela já tava meio morrindinho mesmo, tadinha Mas pode ser qualquer rosa, rosa vermelha, branca, rosa azul, amarela, verde Não sei se tem verde, mas pode ser qualquer rosa Eu vou tirar as pétalas da rosa, vou deixar num potinho E essa rosa, gente, ela vai nutrir a sua pele de um jeito Vai tonificar, vai ajudar a cicatrizar espinhas E vai deixar o tom da pele mais homogeneizado É isso aí Além de prevenir o envelhecimento e hidratar a sua pele Próximo ingrediente vai ser duas colheres de aloe vera Se você tiver babosa no seu jardim, é muito melhor Melhor ainda, separa e coloca Mas a minha babosa tá muito bebê Então eu vou continuar usando o meu gelzinho que eu comprei na farmácia E a babosa, gente, se não é a melhor coisa pra pele Eu não sei o que que é Porque, ó, mesmo que a gente não entenda, mas vamos lá Ela tem lupiol, ácido salicítrico, nitrogênio uréico Ácido cinamônico, fenóis e enxofre E todos eles têm ação sobre fungos e bactérias E ajudam as peles acneicas a não inflamarem A não ficar aquela coisa gigante Que parece ter uma cara na sua espinha E por último, mas não menos importante Duas colheres de iogurte natural Integral E é importante que ele seja integral também, tá? Quando o iogurte entrar em contato com aloe vera Pelo menos foi o que aconteceu com o meu Ele vai coalhar Então vai formar essas pelotinhas Vai falar Meu Deus, não deu certo! Mas calma, tá tudo bem Mesma coisa igual a gente fez com a receita do tomate A gente vai deixar agindo ali um pouquinho E depois a gente vai coar O que vai sobrar é um líquido E esse líquido a gente vai aplicar no rosto usando um algodão Mesma coisa Passa no rosto Deixa secar bem E aí é só você enxaguar O que sobrar, guarda no potinho Pra usar mais vezes E você pode usar por uma semana Por duas semanas Desde que você guarde o líquido dentro da geladeira Essa receita é bem simples E também dá pra comer, né? Já faz o café da manhã e passa na cara Vai precisar de uma colher de mel O mel é um hidratante poderoso Potente Tem efeito adstringente Controla a oleosidade da pele Ele tem efeito calmante na pele Seja pra peles irritadas por motivos de queimou no sol Ou por motivos de espinhas inflamadas no rosto Ele vai ajudar muito E a mesma quantidade que eu coloquei de mel Isso é uma colher Eu vou colocar de aveia em flocos Ou você pode colocar aveia em pó também Mas aí você vai ter que confiar Que lá dentro daquilo que você comprou É só aveia mesmo Facilita bastante o processo Porque agora eu vou colocar tudo isso no mixer E vou bater, bater, bater Até formar esse creme meio esfoliante Muito gostosinho E vou aplicar no rosto Vou deixar agindo por uns 15 minutos Então vá ler seu livro Vai fazer coisas aleatórias É isso aí Quando terminar você remove a máscara Enxaga o rosto E pronto Um beijo Tchau